Uma confusão que aconteceu na Santa Casa de Rio Preto vai parar na justiça. Um médico foi agredido e disse que vai processar os agressores. Tudo aconteceu porque os acompanhantes de uma paciente ficaram revoltados com a demora na realização de um raio-x. O hospital contesta. O médico Daniel Morelli ainda está bastante abalado. A testa machucada é o resultado de uma agressão que sofreu nesta semana durante um atendimento na Santa Casa de Rio Preto. A lesão foi provocada por acompanhantes de uma paciente. O maior problema é a humilhação que a gente sente, de estar fazendo um trabalho bem feito e ainda ser agredido. Isso eu não sei como que vai repercutir na minha vida, mas eu estou me sentindo humilhado. Imagens feitas por um celular mostram toda a confusão. Neste trecho, um dos rapazes entra na sala e começa a xingar o médico. Outros funcionários tentam conter a briga, mas também são empurrados. Outro acompanhante da paciente tenta enforcar o profissional e algumas pessoas procuram separar, mas uma delas leva um soco na cabeça. O médico disse que a paciente veio até a Santa Casa em busca de atendimento e recebeu. Mas os acompanhantes teriam perdido a paciência porque o exame de raio-x demorou para ser feito. O médico informou que todo o atendimento foi realizado dentro dos prazos estabelecidos pela classificação de risco. O atendimento foi feito corretamente com o exame físico, anamnese completa e com a conduta de medicação devido à dor da paciente e o raio-x para avaliar se teve ou não fratura devido a entorce no tornozelo. Além disso, não tinha mais o que ser feito. Era guardar a medicação e aguardar o raio-x. Mas acabou não tendo tempo. A paciente só acabou sendo medicada e optou por não fazer o raio-x. Um boletim de ocorrência foi registrado. O médico disse que vai entrar na justiça para que os responsáveis sejam punidos. Particularmente, não acho que violência se combate com violência. Eu acho que tem um sistema judiciário que está aí para poder resolver a situação. Então eu vou dar andamento na justiça para a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Nossa produção não conseguiu contato com os demais envolvidos na confusão.